E é isso aí galera, tempo frio de manhã, nada melhor do que começar o dia daqui Uma boa leitura aí, a gente acabou de ler aqui o Pai Rico e o Pai Pobre Agora a gente vai entrar aqui nesse aqui, o Poder e a Alta Performance A gente comprou nos conjuntos de livro e principalmente sobre finanças, sobre investimentos, essas coisas muito importantes E agora a gente vai estar entrando nesse livro aqui, Alta Performance Conhecimento nunca é demais, conhecimento é uma sala que abre muitas portas Também aqui na minha oficina, aqui no horário, estou tendo um tempo Tem livro de mecânica de moto Principalmente é isso galera, livro de mecânica de moto, eletro de moto, injeção eletrônica Livro que ensina a investir, investimento Porque a gente acaba ganhando muita experiência com esses caras aí Que são top né galera, que tiveram muito sucesso na carreira E a gente acaba também optando por ir atrás do nosso sonho aí E tem que aprender mesmo galera, se não aprender acaba que a manhã depois A vida vai te cobrar um preço muito alto pela falta de conhecimento Conhecimento é a sala que abre muita porta E é isso aí galera, sempre estude, sempre busca Mesmo com o seu Soares, é só para adquirir conhecimento mesmo galera O conhecimento vale mais do que qualquer diploma aí, qualquer curso e qualquer faculdade Mas para ter o conhecimento você vai ter que pagar algum preço Então começa a estudar logo e vai na tarde do seu sonho galera É Zinhos Motos, valeu, fui!